É, Luiz Joaquim, a gente vê que o MST, ele não tem exatamente um objetivo claro de fazer a reforma agrária, de assentar, né? É mais um movimento político e que vocês consideram um movimento, você já disse aqui, ilegal, né, criminoso. Mas há notícias de que o movimento Invasão Zero também opera no sentido, nos limites ou além da justiça, fazendo desocupação à força, é isso? Você, eu acho que um movimento que tem endereço CNPJ, que em todos os momentos que reage a convite do invasor ou a convite do que é invadido ao lado da polícia militar, não pode ser caracterizado como movimento criminoso. Porque quando você, na hora da invasão, o produtor está inscrito em algum núcleo do movimento, ele comunica, faz o BO, comunica à polícia militar e os produtores que estão próximos a ele se reúnem e se dirigem ao local com a polícia militar do seu lado. Então, esse movimento é extremamente legalista. Então, esse movimento é extremamente legalista.